Achei uma pergunta interessante aqui de um aluno do curso, um colega do curso, e ele perguntou qual seria o valor da deflexão admissível para controle. Primeiro, isso aí o Medina, ele dá lá, a hora do dimensionamento, ele dá a deflexão do controle das camadas na hora da execução. Mas eu acredito que ele estava perguntando também como é que era feito antes, e isso, como é que era feito antes, na verdade. Então, antes, o que acontece? Dá para a gente correlacionar o N, o número N que vai passar na rodovia, que a gente está projetando, com o D admissível. Então, nós temos o número N, ele vai ter o D admissível através de equações. Essa é uma equação que funciona bem para restauração, ela está lá no manual de restauração, por exemplo, ela funciona bem para restauração e também funciona bem para Ns maiores, o tráfego até pesado, ela até dá uma deflexão coerente. Agora, para um tráfego um pouquinho menor, ela, por exemplo, admite deflexões na ordem de 100, 100 vezes 10, na menos 2, se tu utilizar essa forma. Então, o mais correto é o quê? É a gente fazer uma análise mecanística, sendo pelo Medina, ou como é que era feito antes para outro programa de análise mecanística, que ele vai dar as deflexões daquela estrutura, de acordo com os módulos que a gente tem, o carregamento, e ele vai ter a deflexão que tem que dar aquela estrutura. E aí, usa essa deflexão que tem que dar, porque justamente tu usa essa deflexão que deu no programa, porque justamente tu dimensionou aquela estrutura de acordo com a curva de fadiga.